Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber qual o prazo para entrega do cartão de crédito caixa, na verdade depende um pouco, esse prazo varia, se o seu cartão é apenas o cartão de crédito ou se ele é o cartão múltiplo. Se você não sabe o que é cartão múltiplo, é aquele cartão que você tem um único plástico, mas ele vem com as duas funções, então você pode utilizá-lo com a função débito e debitar da sua conta ou pode usar com a função crédito. Então se o seu cartão de crédito da caixa vier com a função múltiplo, for um cartão múltiplo, o prazo para entrega é de 15 dias úteis, tá? Agora se ele for só um cartão de crédito, não tiver a função débito integrada, o prazo geralmente é de 10 dias úteis para que o cartão chegue até a sua residência. Lembrando que é importante ter alguém em casa para poder receber, porque a entrega do cartão da caixa vai requerer a identificação da pessoa que o recebe. Então para que o cartão seja devidamente entregue no endereço que você cadastrou, tem que ter alguém para receber. Então a caixa geralmente realiza três tentativas de entrega, caso não tenha ninguém o cartão vai retornar. Lembrando que se por exemplo você já solicitou cartão, já passou 10 dias se for só de crédito e você não recebeu ainda, ou passou mais de 15 dias úteis, tá? Não conta em sábado e domingo e você não recebeu ainda, você deve entrar em contato com a central de atendimentos caixa, tá? Para obter mais informações. E o número é esse aqui que vocês estão vendo na tela. Então se você mora na capital, região metropolitana, você deve ligar para o 4004-0104. Se você mora em demais regiões, o número é esse aqui, 0800-104-0104. Lembrando que o atendimento é 24 horas por dia, funciona em 7 dias da semana. Se você tiver problema auditivo, o número é esse aqui, 0800-882-2492. E para quem está no exterior, o número é esse aqui. Então é isso aí pessoal, como eu disse para vocês, o prazo para entrega do cartão de crédito da caixa é de 10 a 15 dias úteis, dependendo se é o cartão isolado, de crédito isolado ou se é o cartão múltiplo, tá? Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.